O que é o Pg Day? Eu vou passar para você. Está valendo já? Está valendo aí. Deixa eu passar para você. Bom, pessoal, eu vou comentar aqui sobre alguns passos, algumas preocupações, alguns tópicos de o que a gente precisa fazer quando vai organizar um Pg Day. Muitas pessoas me perguntaram, o Teles falou que eu sou campeão de executar Pg Days, mas não é simplesmente porque eu quero, é porque lá em Rondônia não tem muita gente que quis fazer. Então, antes de mais nada, para querer fazer um Pg Day, você tem que ter vontade e tem que ter a atitude de fazer. Mas, olha só, essas são algumas coisas que a gente pode observar. Primeiro, você precisa de um local. Vale uma escola, vale uma faculdade, vale a sala dentro de um órgão público, vale um ginásio, vale uma chácara, uma área de serviço que eu reuni. Aí é igual aquele versículo bíblico, se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Assim disse Jesus. Nesse caso, se você tiver dois para falar de Pg, pode ser na área de serviço, se for pequenininha. Ou também ele pode ser online. Mas, olha só, público, você tem que pensar no seu público. Você vai fazer para profissionais, para estudantes, para curiosos, vai reunir todo mundo, você tem que se preocupar com isso também. Os palestrantes, você tem que arrumar palestrantes para o seu evento. Pode ser regionais, locais, nacionais, internacionais. No ano passado, nós fizemos um e convidamos o Fábio, nós não tínhamos recurso para custear a ida dele, então nós fizemos online. Nós abrimos um hangout, colocamos ele no telão e, em uma conexão via internet, ele fez a palestra dele. O programa, você tem que pensar o que você vai oferecer, palestras, oficinas, workshops, mesa redonda, de preferência, inscrições gratuitas ou algo simbólico, como, por exemplo, a entrega de um quilo de alimentos e assim por diante. Identifique parceiros. Você pode ter parceiros para fazer certificados, para mídia, para impressões, para divulgações, para brindes. Certificar de participação ajuda muito. O pessoal adora certificar de participação, fica louco para participar, para ganhar. Divulgue nos canais da comunidade. Enquanto eu tenho tempo, eu vou mostrar fotos do PGD. Essa foto é interessante. No último evento que teve, eu acho que a Second Quadrant estava distribuindo livros. Livro de administração do Poster. E um colega ganhou o livro e, antes de ir embora, ele deu o livro para mim e disse que ia entregar esse livro para você sortear nos seus PGDs. E, sexta-feira, fizemos a entrega dele lá. Estou sem ar. Aqui, as palestras que fizemos na Campus Par, em Rondônia, vocês podem perceber que as sete primeiras palestras da trilha eram só palestras de Poster. Pode passar? Essa é uma palestra da Raíssa sobre Poster e Big Data que nós fizemos na sexta. Mais uma, por favor. Aqui não dá para ver direito, mas sou eu, um participante, e nós sorteando um elefantinho. Nós compramos elefantinhos para sortear para as pessoas. Nesse caso, para quem fez a... Para quem respondeu, qual era a serventia do pghba.conf? Pode mais um? Mais um? Então, aqui outros elefantinhos. O professor Marcel distribuindo um, a Raíssa distribuindo outro. Então, é isso aí, pessoal, que eu tinha que falar. Tem tempo ainda? Tem tempo. Então, eu vou falar para tocar sirene. Pessoal, outra coisa. Se vocês visitarem o site oficial da comunidade, tem um link Community, lá dentro tem eventos, e lá dentro você tem os guidelines, se você quiser fazer um evento para ser reconhecido pela comunidade. Vale a pena dar uma olhada, dar uma lida, conhecer. Os eventos que a gente fez, nós já fizemos vários, não estão dentro dos guidelines. Mas, em todo caso, eu acho que a nossa contribuição está sendo feita. Deixe-me respirar, que eu fui com tudo aqui. Mas o legal é disparar a sirene aqui. Pessoal, quem quiser ajuda para o PGD, tem um cartão para distribuir, se não tem o meu... o meu e-mail nas palestras, nos slides que nós vamos disponibilizar. Estou à disposição para ajudar no que for possível. Obrigado. Agora, Turicas. Isso. Consegui. Inclui a troca de notebooks, não está entendendo? Não, não, não. 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 É isso aí. Tranquilo. Eu vou tomar água no canto, né? Eu acho que o negócio é enrolar até os quatro e meia. Esse vai ser bom. Rock and roll, rock and roll. Agora, liga a luz aí, que vai ficar melhor. É, Matrix, velho. Não, 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 não. Agora eu soltava. Fica tranquilo. Tá rolando o tempo, hein? Tá rolando já? Tá claro? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Posso começar aqui? No começo, não. Depois, obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Turicas, Twitter, GitHub, YouTube, etc. Trabalho com desenvolvimento de software. Eu estou trabalhando em vários projetos hoje. Um deles, a gente está usando Postgres para armazenar dados públicos, esse chamado Brasil.io. E a gente basicamente pega dados voluntariamente de diversos órgãos públicos, cria diversos scripts, por enquanto todos estão em Python, mas pode ser em qualquer linguagem. A plataforma automaticamente roda isso daí, pega os dados, joga no Postgres, cria os índices, cria um monte de coisa lá, otimizada. E a gente tem aqui como cruzar esses dados de maneira muito simples. Então, um exemplo aqui é a página da Odebrecht, por exemplo, que a gente tem lá todas as filiais, a gente consegue pegar os sócios, a gente tem as empresas das quais ela é sócia, que no caso são 139. Isso nem é um número alto, tem outras que têm bem mais. E aqui, por exemplo, a gente consegue ver também o quanto o governo federal já pagou. Tem um problema nessa interface. Aqui, por exemplo, o comando da Marinha pagou 177 milhões nesse contrato aqui. E tem como ir vendo todos os contratos. Isso aqui está tudo no Postgres. Para fazer isso, estou usando uma biblioteca que desenvolvi e que recebo colaboração de uma gente chamada Rose, que é feita em Python. E a ideia dessa biblioteca é pegar um formato de dado e converter para outro facilmente. Então, a gente, inclusive, tem suporte a Postgres, graças ao Juliano. Está por aí o Juliano? Aí, obrigado, Juliano. Então, você consegue, por exemplo, pegar um formato tipo do Excel e já converter direto e jogar no Postgres. A biblioteca automaticamente identifica os tipos de dados de cada coluna, cria a tabela, joga lá os dados e tal. Para vocês terem ideia, eu tive que fazer uns trabalhos. Eu trabalho com análise de dados. Então, eu, por exemplo, tive uma encomenda que foi pegar esses dados de vulnerabilidade da costa baiana, que está tudo em PDF, são mais de 1.500 PDFs. E aí a galera lá do Correio 24 Horas, que é um jornal de Salvador, queria pegar esses PDFs todos e fazer uma análise histórica. Você tem como agora segurar, por favor, aqui? Porque aí eu vou mostrar código. Obrigado. Então, o que eu fiz foi criar um plugin para a Rose que faz justamente a conversão, tipo, extração desse PDF. E aí eu criei aqui uma command line que eu posso, por exemplo, colocar Rose Print, a URL lá do PDF. Ela vai baixar o arquivo, identificar, extrair os dados da tabela e está lá. Eu vou imprimir uma tabelinha aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Posso trocar esse print por convert e passar aqui, por exemplo, balneabilidade.csv. E ela vai converter para CSV se eu abrir aqui no LibreOffice. Está lá o arquivo PDF convertido com o comando. Tem essa command line interface, mas tem também, você pode usar como biblioteca dentro do Python. E aí funciona importar e exportar para qualquer um dos formatos que ela suporta. São mais de 10 hoje. Tem HTML, tem um monte de coisa. E aí o que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte. Eu fiz umas otimizações para usar o comando copy do Postgres de maneira um pouco melhor, porque o copy não aceita todos os formatos de arquivo comprimido. Você, por exemplo, não pode ter um CSV compactado em X e Z e jogar aqui no copy. E eu criei um comando aqui na Roles que é o pgimport. E eu vou rodar aqui o que eu já tenho no meu histórico porque eu não tenho muito tempo. Então, aqui basicamente, vocês conseguem ver aí? Então, Roles pgimport. Eu estou passando aqui um arquivo CSV.xz que tem as holdings, são as empresas, donas de outras empresas do Brasil, que é o caso do Aldebrecht. Estou passando aqui uma database URL que é a URI de conexão no Postgres. Eu estou jogando para essa tabela holdings. Quando eu dou enter aqui, ele vai identificar o formato de compactação desse arquivo, já vai descompactar, rodar o PSQL copy, jogar no STD dele, enfim, faz tudo da maneira mais rápida possível, independente do formato. E aí se eu rodar aqui PSQL, CFRAM, database, URL, e pegar aqui holdings, está lá, a tabela foi criada com os tipos já identificados, direitinho e tal. Então, enfim, aí é só brincar, post que vocês já conhecem. Então, é só sair brincando aqui e tal. E da mesma forma que tem o Pg Import, tem o Pg Export. Eu poderia, por exemplo, pegar lá, passar, dessa URI aqui na tabela holdings, eu quero criar o arquivo holding CSV, GZ, que é, enfim, outro formato de compactação. E a biblioteca automaticamente vai entender e descompactar. Eu poderia jogar para CSV, enfim, para qualquer formato. E aí, só para vocês terem ideia aqui, Zcat, está lá, o CSV bonitinho. Então, isso tudo está bem otimizado para, tipo, ser feito da maneira mais rápida possível. Eu estou usando isso no Brasil.io para importar os dados. Aí, se tiver alguém querendo contribuir, está lá no meu GitHub, Turicas Brasil.io, tem as issues lá. Na Rose, tem as issues também. E o meu tempo está acabando. Quem quiser contribuir com o Brasil.io, a gente também está com o apoia-se lá, porque, enfim, tem que pagar servidor e tal. Por enquanto, está sendo tudo feito de maneira voluntária. É isso. Está aqui meu... Aplausos 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 Você pode escolher um livro aqui. Enquanto o próximo chega aqui... Próximo, próximo? Aplausos 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 Meu nome é Gustavo, sou CTO de uma companhia chamada GraphPath. Minha especialidade é Big Data. Mas deixa eu roubar um pouquinho, uns segundos aí. Vamos lá, Big Data, Analytics e Machine Learning são as coisas que eu conheço, que eu estou estudando. Eu mudei para Buenos Aires em 2008, por isso eu falo meio esquisito em português, as pessoas já me perguntaram de onde eu sou e tudo mais. Esse é meu blog, meu LinkedIn, espero que a gente possa conversar. Na verdade, sou super newbie de Postgre. Bom, hoje eu estou trabalhando em uma empresa que se chama GraphPath, e o que a gente faz é conectar dados com Knowledge Graphs e coisas assim que são super interessantes. E toda a conexão, esse projeto do Brasil, IOT, diria, um grafo seria muito feliz para conectar um montão de informação. E o que a gente tem que fazer é gerar dados e gerar informação que depois executivos podem consumir. Esse é um formato de dashboard que a gente criou, que tem um montão de tipos de análises diferentes. Então, você tem análise geoespacial, usando dados de Twitter, o que as pessoas falaram, se o sentimento é positivo, negativo, neutro, todo esse tipo de questão. E aí, quando a gente foi criar isso, veio o Product Manager e disse, bom, eu quero fazer uma coisa, que é, eu quero fazer um dashboard em real time. Significa que os dados, quando entram, e no máximo dois minutos tinham que estar online. Depois, precisa de filtro dinâmico, tipo, você escolhe uma janela de tempo e eu tenho que fazer. Até aí eu falei, beleza. Eu clico num gráfico e aí tem que filtrar pela torta, pelo pedaço desse gráfico. Ok, tranquilo. Quando eu clicar no mapa, também tem que filtrar novamente, tem que fazer outro slice por região, ou seja, pelas coordenadas desse clique. E depois, se alguém clica em algum termo disso, tinha que fazer um full text search e terminar de fazer o slice and dice. E tudo isso tinha que rodar em quatro segundos, que era o tempo que a gente tinha estabelecido para que o executivo não ficasse ansioso com os resultados. Basicamente, what the fuck? Com as coisas que a gente conhecia, com as coisas que eu tinha acostumado a trabalhar, que era Big Data, eram coisas como Cassandra e Mongo. Esse é o nosso cluster atual, tem 16 terabytes, são 12 nós. E algo que Cassandra aqui, não sei quantos conhecem aqui, mas, por exemplo, Cassandra não permite group by. Cassandra não tem coisas muito básicas, é super rápido para coisas que estão pré-calculadas, mas tem um montão de falhas. E quando vieram todos esses requerimentos aqui, eu não sabia nem por onde começar. E aí apareceu Postgres na minha vida, hoje eu sou uma pessoa melhor, deixei de beber e tudo. E o que eu aprendi, o que eu usei nesse projeto? Usamos JSONB, porque tudo que vem das APIs vem em JSON. Usamos full text search do próprio Postgres, que era good enough. Usamos Materials View, isso era muito legal, porque se você não consegue fazer as coisas em Cassandra, você tem que reprocessar tudo, tem que usar Spark e toda essa história que a gente já usava, mas, tipo, é rei mamétrica, tem que refazer tudo. Aqui com o Materials View a gente conseguiu dar aquela empurradinha de lado, gambiarra e tudo funcionou lindamente. Time Series, a gente usou TimeSkillDB, porque era 9.6, então questão de partition de tabelas foi super legal. e espacial queries usando o Postgres. Foi tipo, me iluminou a vida que eu pude resolver isso. E a gente também tinha coisa do tipo, número de unique users, a gente resolveu isso com Hyperlog Log, que eu não sei quantos conhecem isso, mas se vocês tiveram que fazer alguma coisa, que é Select Distinct User ID, usa isso, isso te dá o número aproximado, mas é super, super rápido. Essa é a minha recomendação. Vocês são os mestres aqui, mas essa Hyperlog Log é uma coisa que a gente usa em Big Data faz muito tempo. Fiquei tão emocionado com isso, que eu escrevi um blog post sobre isso, Razões para Morrer de Amor para o Postgre. Esse é meu blog. Para quem não leu esse último livro de Postgre e SQL, parecia que estava escrevendo para mim, porque eram todas as coisas que eu não sabia fazer, e eu aprendi a fazer nesse livro, é super legal. E aonde eu quero ir para o futuro disso, eu gostaria de dar uma bicuda no Cassandra agora. E estou pensando seriamente em ir para a Postgre 11, quando estiver estabilizado, e algo que me ajude a sharding, não sei se Saitos, não sei se fazer outra coisa, Saitos tem uma coisa de licença, que eu não sei qual vai ser a história, e por isso a questão de custo-benefício. Então, eu aprendi um montão, sou super grato para a comunidade que ajuda um montão, vocês são super abertos, e, na verdade, para resolver algo assim, não sei se eu poderia resolver com ferramentas tradicionais de Big Data sem ter que trabalhar muito, muito, muito para isso. Muito obrigado. Valeu, Márcio. Obrigado. A sua jornada, vamos colaborar com mais um livrinho. O Timongo Dequeiro. Ai, ai, ai. Escolhe o Adil de Jenison, a gente tem que ir a qualidade da sua vida, a gente tem que ir a qualidade da sua vida. Pegou, vai, vai. Deu certo, atingiu para fora ali. O engraçado é que o cara começou a usar posto, mas parou de beber, e a gente vai cada vez beber no máximo. É, é, é. Depois que eu comecei a usar posto, eu tenho muito mais tempo para beber, é o meu contrário. Alô, alô. Eu sou o Davi. Eu criei essa empresa chamada Jutze para resolver um problema jurídico, que no Brasil a gente tem 100 milhões de processos e não dá para fazer nenhum tipo de análise, porque ninguém tem informação. São 91 tribunais, cada tribunal fez de um jeito, e aí qualquer um que quisesse saber as informações dos processos para fazer uma Big Data, para fazer uma inteligência artificial, não ia conseguir de uma maneira simples. Então, eu resolvi usar o Postgres para fazer um gerenciamento de usuários, juntar as empresas do setor que já têm essas informações para que elas colaborem com uma informação compartilhada, e aí a gente faz uma venda de acesso e cria um banco de dados como serviço. No caso, um serviço jurídico. Então, no futuro, o advogado vai conseguir saber, por exemplo, como determinado juiz vota, muito provavelmente, porque ele vai acessar o nosso banco de dados, ele vai fazer uma pesquisa histórica do juiz, vai fazer uma inteligência artificial de leitura de decisões, vai entender tudo, vai mostrar para o advogado um gráficozinho, numa dashboard linda, que o advogado vai ficar maravilhado. Enquanto isso, tudo está rodando, no final das contas, na base da pirâmide, que é o que a gente está montando. Esse consórcio, hoje em dia, são duas empresas comigo, então já são três. A gente pensa em fazer cinco, cinco empresas para fazer essa associação, para viabilizar esse banco de dados, de forma que ele seja sustentável, porque o banco de dados custa muito e cada empresa vai se beneficiar, porque a conta vai ser dividida entre todas. Fora que, se uma empresa, hoje em dia, tem um acesso local, por causa das informações que ela tem, ela vai ter um acesso nacional, porque isso tende a crescer muito. O acesso vai ficar simplificado para todo mundo. Os produtos jurídicos vão começar a ser mais complexos, mais bem feitos, não vai ser mais uma barrinha de pesquisa no site do Excavador. Não sei se vocês já entraram no site do Excavador, você entra lá, coloca o seu nome, você vai ver todos os processos que você já foi citado. Bem bacana. Aí vai dar para ter soluções melhores, mais complexas. O nosso objetivo é impactar o direito nacional, porque eu quero ver a mudança nessa prática que não muda nunca, está tudo igual. O advogado trabalha da mesma forma como ele trabalhava há 20 anos atrás, isso para mim é um absurdo. Tem muita coisa que ele pode fazer com a analytics e big data e tudo o que está rolando no mundo. e o objetivo é fornecer a informação para que essa mudança ocorra. E tudo isso com base no Postgres. E estou aqui desde ontem enchendo o saco de todo mundo que sabe alguma coisa do código-fonte, porque a gente está com um probleminha bem bacana. Mas, de qualquer forma, são desafios. Também tenho desafios, porque como eu mudei o código-fonte, eu tenho um desafio de escalabilidade. Vocês que são DBAs, que gostam de um desafio também, vocês podem mandar e-mail para vocês, entrem em contato aqui. No assunto, você pode falar assim, me contrate. A gente pode analisar o currículo de vocês, porque eu provavelmente vou precisar de um DBA, que vai ser um DBA que vai trabalhar na Marra, a gente vai voltar para 2005, vai escalar esse negócio na mão, vai fazer original épica na mão, vai fazer sharding. Se o seu sonho é programar na nuvem com um banco de dados, está aqui a página de contato. Mas é isso. Os tribunais são abertos? Não, então, só para a questão dos dados em si. Na Constituição, fala que é aberto, é uma dificuldade incrível. Os tribunais trabalhistas, eles colocam recaptcha, porque como tem informação salarial, quanto está pedindo, etc., é muito problemático. A priori, qualquer um no mundo inteiro teria acesso a esses dados, então o governo tem uma certa dificuldade de cumprir o que está na lei. Até porque a lei é bem antiga. Na época, dos dados que eram públicos era porque você tem que chegar lá pessoalmente, pedir o processo e carregar aquele trem pesado, porque é muito papel, para a sua casa. Hoje em dia, se você estiver na China, você consegue acesso e você provavelmente teria acesso a informações que os próprios... Se você entrar na justiça hoje, não necessariamente você vai querer que outra pessoa saiba que está entrando na justiça. Então, essas questões todas ficam além da discussão do banco de dados, mas, de qualquer forma, é algo que vai acontecer, é uma tendência e a gente quer fazer parte dessa tendência e ajudar na mudança. E tudo com base no Postgres, com a licença maravilhosa. Um dia eu pretendo pegar as minhas modificações e voltar para a comunidade, assim que a gente tiver uma maturidade maior, porque, no momento, é a propriedade intelectual, basicamente. Mas é isso. É, faltam 30 segundos, então dá para contar. É porque como a gente... O problema que eu estou tendo é porque a gente faz uma divisão de lucro entre as empresas parceiras para que esse negócio seja vantajoso para elas. Então, a gente faz um registro de todas as entradas que foram, de fato, enviadas para o usuário, para a gente saber qual empresa foi responsável por colocar o dado lá. Chegar no final do mês, a gente vai fazer uma distribuição dos lucros para as empresas. Por exemplo, se ela colocou o dado do Lula lá, ela vai ganhar, toda vez que alguém acessa o dado do Lula, só que a gente está com mais dificuldade de ler as linhas. Se você também programar o Postgres, pode mandar um e-mail para o contato tipo, eu programo. Então é isso, galera. Obrigado. Mais um livrinho, mais um livrinho. O que você vai querer? Muito bom. Viviane? Oi, meu nome é Viviane, eu trabalho no IBGE. Trabalho no IBGE. Eu sou formada em TI, mas eu não trabalho na área de TI do IBGE, eu trabalho junto com o usuário, especificamente trabalho na área de cartografia da instituição. E eu vim aqui, primeira vez que eu venho nesse evento, gostei muito. E eu vim aqui falar um pouco, apesar de eu estar há bastante tempo aí trabalhando com o banco Postgres, é a primeira vez que eu venho aqui nesse evento. E eu vim falar um pouco da experiência que a gente tem lá na cartografia. Hoje, na cartografia do IBGE, todas as bases são produzidas no banco de dados Postgres, com o PostGIS, e os usuários trabalham, a maioria deles trabalham com o software QGIS, que é um software que acessa essa base, tem uma série de funcionalidades lá, para que o usuário possa interagir com esses dados, e tem também muitos plugins e muitas possibilidades. Bom, então, a nossa arquitetura, nós temos seis bancos de dados distribuídos, um banco de dados no Rio, um na Bahia, um no Ceará, um em Goiás, um em Distrito Federal, um em Santa Catarina, porque em cada unidade dessas, você tem lá uma gerência de cartografia, que produz, que edita os dados nessa base local. E nós fazemos a integração de todas essas bases através de FDW. Enfim, nós desenvolvemos lá algumas soluções caseiras de auditoria, soluções caseiras até para fazer cópia de informações entre as diferentes bases. Enfim, é uma tecnologia que tem nos atendido muito bem, nós não encontramos ainda nenhum problema que a gente não conseguisse resolver com PostGIS. Enfim, é... Bom, eu acho que isso é o que eu queria dizer. Eu falei muito sucintamente, futuramente eu posso apresentar mais detalhadamente as soluções que a gente adotou lá. Nós trabalhamos com a versão 9.3 do Postgres. Nós precisamos urgentemente avançar. É uma versão muito antiga e nós sabemos que podemos ter muitos benefícios das versões da versão 10, a versão 11. Então, nós queremos muito fazer esse upgrade de versão. Está bom? É isso aí. Obrigado, Viviane. Você tem dois que eu põe agora aqui, ó. Mundo. Mundo. Tem dois, ó. O livro é o Mundo. Me trouxe o Mundo. Parabéns, parabéns. Ó, aqui na foto, aqui na foto. Parabéns, parabéns. Vamos trocar o livro do Mundo por outra coisa. Próximo. Pessoal, antes... O que é o livro do Mundo agora? Ai, ai, ai. Ô, Luciane, só te restou... Né? Eu acho que ela tem direito a 10 minutos, viu? Afinal de mim... Eu gostei. Eu não sei se vocês vão gostar, mas eu não gostei. Quer esculpa passando, pedir? Muda o time ali, que a gente vai eliminar daqui a pouco. Calma, respira. É, não vou a restaura. É. Go! Vai! Bom, eu... Oi. Olá, meu nome é Luciane. Eu vim aqui, até inspirada, porque, assim, das palestras que eu assisti, para contar um pouquinho da minha experiência. Até foi sugestão do pessoal, agradeço. Então, vou falar rapidamente sobre como o Elefantinho entrou na minha vida. E a história da menina do Banco de Dados. Eu sou a menina do Banco de Dados. Eu também sou a grande equipe de Banco de Dados, de onde eu trabalho. E também sou a moça do tempo, também, lá no Paraná. O semepar é bem conhecido. Então, eles fazem, basicamente, a Maju, lá de Curitiba. Só que não, né? Então, antigamente era tudo mato. Não tinha nada. E daí, o que aconteceu? Eu também estava meio perdido na vida, tinha reformado e mexia com SQL Server, até com Paradox. Até com... É, então, eu sou das antigas. E Oracle. E daí, desse... Daí... Não, isso não. Daí, surgiu... Ah, eu. Daí, eu comecei a tentar achar uma montanha, porque eu vou subir. Daí, eu entrei no semepar, porque eu estava fazendo mestrado. E eles falaram, tem alguém que entende de Oracle. Daí, eu entendi de Oracle, fui lá. Daí, eu descobri que o semepar é muito além da previsão do tempo. É toda a parte de análise espacial, ambiental. E eu vi que o negócio era bem complicado. Então, desafiando o Oracle, que até então, para mim, eu achava muito legal. Daí, lá tem uma grande visão das tecnologias. Então, isso lá em 2005, eu entrei lá para mexer com o PostGIS. E, desde então, a gente está lidando com o PostGIS muito bem. A gente migrou de forma bem tranquila. A gente tinha uma máquina que eram poucas no Brasil, daquele tamanho, a nossa ciclone. Faltou só um pouquinho. Só para dizer que a gente trabalha no Brasil inteiro, inclusive em outros países. Aqui estou mostrando a Guatemala. Mas a gente trabalha com grandes, como a Light, Petrobras, Odebrecht. E lá tinha que entender de diversas tecnologias, diversas mesmo, de Java. Eu já trabalhei com Java, Scala, C, várias coisas. E eu vi que nada é tão simples quanto parece. Por exemplo, tinha os shapes, tinha um monte de pontos que eu tive que, basicamente, praticamente na mão, ordenar e criar as coisas. Esse aqui é um evento que durou, se não me engano, duas horas. E tudo isso aqui para espacializar, fazer cluster. E aí foi uma mestrada em cima disso. Isso aqui é uma função que eu criei, criamos, dentro do banco de dados, que cria uma elipse de incerteza de raio sobre linhas de transmissão de energia. Então, se cair um raio, precisando ir com o automóvel e chegar até o ponto mais próximo, que atingiu ou não atingiu a linha. Isso aqui é uma versão do Map Server. Isso aqui é outra tecnologia da defesa civil. Daí a gente começou a simplificar coisas, que as pessoas faziam códigos enormes em Java, em Python. Por exemplo, aqui ele não está mostrando bem, mas as pessoas faziam na mão, praticamente na mão, grades, pontos de grades. E, para calcular modelos, a gente, com o PostGIS, a gente simplificou bastante isso com o Fichnet. A gente explora tudo isso que a gente falou hoje cedo. O Stephen, quem participou, utiliza tudo aquilo que ele falou. Por exemplo, aqui a parte até do JSON e recursividade. Isso aqui é uma parte que até então é meio pesada de modelo numérico, que a gente recebe vários modelos de previsão para request e a gente escolhe um, digamos assim, o melhor deles. Mesmo assim, erra. Aqui um pouco do Scoop, que a gente também mexe com Cassandra, Mongo. Outras coisas, não é? Melhoria de desempenho. A gente foi... Eu digo a gente, não é? Que eu não consigo fazer nada sozinha. A replicação dos dados sempre funcionou. Eu tenho uma base que roda lá na Guatemala e a outra lá na Costa Rica, de uma forma joia. Particionamento, tudo isso. Aqui também um pouco dos aplicativos. Pessoal, tem alguém que quer vir aqui? Temos slots? Então, não vou falar de Mongo, mas DBA faz backup. Então, tem um último slot aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo, não é? Esse cara aqui falando. Bom, deixa eu botar o tempo para mim, não é? Bom, pessoal, o Viviane falou ali que usa bastante FDW, não é? E eu vou repetir aqui. No caso, o FDW é um mecanismo que existe no Postgres de ele conseguir fazer consultas em dados, digamos assim, estrangeiros. É um wrapper que, uma vez que você consulta um objeto que parece ser uma tabela, ela não é uma tabela. Na verdade, ele pode ser uma tabela no mesmo banco, num banco de dados Postgres numa outra instância. pode ser num banco mais QL, pode ser um arquivo texto, pode ser um LDAP, pode ser o MongoDB, enfim. E aí eu estava um belo dia lá sem fazer nada, e eu assim, poxa, né? Olhei lá umas tabelas de teste, cheio de dados lá dentro, né? E aí eu estava lá brincando com o Python um pouco, e no Python tem uma biblioteca chamada Faker, que é para você gerar dados aleatórios, para fazer teste mesmo, né? Tipo, ele moca lá os dados, me dá aqui uma pessoa com o nome, endereço, telefone. Ele vai lá e gera para ti. Se você botar o local, inclusive, em alemão, português, ele vai lá e gera para você naquela língua, né? Aí eu... Hum, o que será que eu posso fazer com isso, né? Aí eu fui lá, não tinha nada do que fazer e fiz... Eu acho que não precisa, não. Eu não vou fazer um hands-on aqui, não vou me arriscar tanto. Opa, volta, volta, calma, calma, olha, o tempo é curto. Então, ele está lá no meu GitHub, basicamente... Ele é velho, tá? Ele é bem velhinho. Basicamente, o que ele é? O que eu posso fazer com ele? Uma vez que eu crio essa tabela estrangeira, não sei se vocês conseguem ler aqui... Não sei se está, deixa eu aumentar um pouquinho. Uma vez que eu crio essa tabela estrangeira, num esquema que pode dizer qualquer nome, botei Faker para ficar bem claro, e eu tenho alguns campos, eu posso fazer um insert numa tabela, por exemplo, a partir dela, e essa tabela vai estar populada automaticamente com valores aleatórios que foram produzidos aqui. Pô, mas como que isso funciona, né? Na verdade, eu uso a biblioteca do Python, da Faker, ela tem uma série de providers, então, ela tem cartão de crédito, pessoa, endereços, enfim. Basicamente, o meu FDW faz o quê? Eu crio ele e digo quais são os nomes dos campos. Esses campos aqui vêm desses providers. Então, dentro do provider Person, eu tenho um campo SSN, que quando ele é invocado, ele retorna lá o número do seguro social do cara. Então, eu crio essa tabela estrangeira, vejam que é um foreign table, digo que no máximo vai retornar 100 registros, e eu não precisei popular o meu banco com esses 100 registros. Eu faço o select, eu tenho um banco lá que não está ocupando espaço, mas que está me retornando registros. Tá, mas se eu quero, por exemplo, adicionar o número do telefone do cara? Alter table. Adiciona uma coluna. Chamada Phone Number. Porque é uma convenção. A convenção que eu adotei foi que o nome do campo tivesse o mesmo nome do provider lá da biblioteca. E aí, adiciono apenas uma coluna e faço o select logo em seguida. E olha lá, o telefone. Então, beleza. O que eu falo mais aqui? Bom, esses dados são aleatórios. Então, cada vez que eu fizer um select, vão retornar registros diferentes. E, às vezes, por uma questão de teste, isso não é legal. Eu quero que retorne os mesmos registros. Mesmo em seções diferentes, inclusive. Eu desconecto aqui. Conecto de novo, faço o select. Vai retornar registros em outra ordem, enfim. Então, dentro do provider, eu tenho essa interface que eu posso passar um seed lá para ele. Então, eu coloquei isso no FDW também. Vou lá e faço o quê? Apenas altero o meu FDW, adicionando essa option, seed, passando lá qual é o valor do seed. E aí, agora, conecto no banco, faço um select. Retornou lá o doutor Aaron, enfim, o Maximilian ali, que é PHD, não sei por que está no nome dele. E aí, saiu de novo, faço lá o select e está retornando ali os registros. Para instalar, eu uso o Multicorn do Postgres, que é... Opa, desculpa, vou botar aqui para cima. Para instalar, eu uso o Multicorn, que é uma biblioteca do Postgres que permite que eu crie FDWs usando a linguagem Python. Eu tenho algumas talks no meu slide share sobre esse assunto. Eu dependo de ter a biblioteca Faker. O Juliano deu uma talk ali sobre como o Postgres consegue trabalhar lá com Python. Então, ele... Bom, pessoal, não tem livro para mim, então, eu acho que foi isso. Alguém mais... Quer dizer alguma coisa? Tinha uma foto com o Fábio que você vai ganhar um beijo, não vai ficar sem nada, não. Não, não, não.